Se você não estiver realmente muito certo daquilo que você está fazendo e por que você está ali, tudo aquilo confunde. E o medo é uma das piores coisas que pode acontecer com o piloto. O piloto nunca pode perder a confiança. Tem que manter sempre a confiança de estar fazendo a coisa certa e dentro dos limites. Você tem que ter muita consciência do que você está fazendo. Se você estiver fazendo loucuras, então isso vai acabar te prejudicando. Você vai ter um medo superior ao que você deveria ter, vai cometer um erro, inclusive, talvez por causa do medo, e vai se machucar.